Eu tinha crenças do tipo, eu cresço mais rápido sozinha, eu ganho dinheiro muito mais rápido sozinha porque eu sou foda, homem me atrapalha, homem me atrapalha, homem só serve pra atrapalhar, pra incomodar, eu amo ser solteira, eu amo não ter compromisso nenhum porque homem só atrapalha a vida. E aqui tem um outro ponto que eu quero que vocês façam um grande download. O que define o que você vai co-criar pra tua vida, o que você vai ter na tua vida? É quem você é. Se você é um miserável, você vai ter miséria. Se você é egoísta, egocêntrico, você vai ter isso. Se você é uma pessoa triste, angustiada, ferida, você vai ter isso. Eu vou repetir. O que define tudo o que vai acontecer na tua vida enquanto você não mudar a tua frequência, enquanto você não mudar a tua energia, enquanto você não reprogramar a tua mente, reprogramar as tuas crenças. É quem você é. Quando eu gravei o aula com a criação, há quatro anos atrás, eu não tinha um relacionamento. Eu me separei grávida, pra quem não sabe, me separei grávida, estudei sozinha, estudei tudo, tudo que eu podia pra decodificar aquilo que eu estou ensinando hoje pra vocês. Eu não tive uma Elaine pra me ensinar, como eu sempre falo. Eu precisei ler todos os livros que você possa imaginar, mais de dois mil, fazer tudo que é tipo de treinamento, passar meditando 24 horas por dia, segunda a segunda, sem final de semana, sem Natal, sem Ano Novo, completamente sozinha, dentro do meu escritório, morando com os meus filhos, passando fome. Simplesmente o que você aprende aqui numa live, o que você aprende em uma semana no meu curso, eu demorei mais de 25 anos estudando o poder da mente pra aprender. Eu estudo o poder da mente desde os meus 16 anos de idade, e eu conto isso no meu livro, e eu conto isso no meu curso também. Quando eu gravei o holo, eu não tinha um relacionamento. Aí o que eu falo pras pessoas? Tá, e aí? Se tudo isso que você fala é verdade, por que você não tem um relacionamento? Por que você não cocria um relacionamento, Elaine? Se o que você tá falando no holo cocriação é verdade, porque eu não quero. Ah, duvido. Porque eu não quero. Mas eu não quero morrer sozinha. A hora que eu desejar ter um relacionamento, eu sei, eu sei que eu preciso um processo de holo cocriação na minha vida. Por quê? Porque eu, primeiro, como é que eu ia ter um relacionamento morando dentro do meu escritório, num metro cubo com os meus filhos? Primeiro, nunca nenhum homem entrou lá dentro na minha vida. Nunca. Nunca. Primeiro, morava dentro do meu escritório. Segundo, viajava de segunda a segunda pra poder colocar comida em cima da mesa, porque eu fazia palestra presencial, Brasil afora. Sabe quando você depende da bilheteria da palestra pra colocar comida em cima da mesa? Assim era eu antes de estar na internet. Então, realmente não existia. Os poucos minutos que eu tinha, era 100% dos meus filhos. Então eu falava o seguinte, eu não tenho um relacionamento porque eu não quero, mas eu não quero morrer sozinha. Vai chegar um momento que eu quero ter um relacionamento, e eu sei quais são as curas que a Elaine precisa fazer. A Elaine voou profissionalmente, financeiramente, porque era o foco dela. Mas ela guarda feridas no pilar relacionamento que estão ali. Em algum momento, ela vai ter que mexer quando ela quiser trabalhar com esse pilar e encontrar o grande amor da vida dela. E aí, dois anos depois, eu decido então que chegou um momento, eu já havia conquistado todos os meus sonhos, já havia conquistado de fato tudo, a casa dos meus sonhos, o carro dos meus sonhos, tudo que vocês possam imaginar, eu já havia conquistado. Até que um dia me toquei que não tinha valor nada disso, se eu não tivesse alguém para compartilhar de toda essa felicidade que eu estava vivendo com todos os meus sonhos realizados. Então foi o dia que, ouvindo a música do Zé Ramalho, sempre conto isso, que eu tive o download, de que o que adianta ter mulheres e milhões e ser sozinha. O meu download foi o que adianta ter todos os homens que eu quiser, milhões na conta e ser sozinha. Naquele momento, eu decidi que eu teria um relacionamento. Isso era novembro. E aí, nesse novembro e dezembro, eu viajei, fui fazer um treinamento do Tony Robbins em Miami. Já trabalhei lá no Tony Robbins pela primeira vez, porque eu ia todos os anos, né? Lá no Tony Robbins, eu já trabalhei essa questão de relacionamento, meio com resistência ainda, porque eu nunca tinha trabalhado. E em janeiro, eu começo o meu processo de cocriação da minha alma gêmea, fazendo o quê? Técnica Hertz e holococcriação. Exatamente do jeito que eu ensino, fazendo em mim, para um outro pilar que eu queria trabalhar. Por que eu estava fazendo isso, gente? Agora vem o bingo. Porque eu não era quem eu queria ter ao meu lado. Bingo. Eu acabei de falar isso. O que define o que vai entrar na tua vida? Quem você é. E não o que você quer. O que você quer está no consciente. não tem força de materialização. O que você é, é a emocentização. Você é aquilo. Você vibra aquilo. E quem eu era? Eu era ciumenta, obsessiva, traída, individualista. O que eu tenho é meu, é só meu. Eu tinha crenças do tipo, eu cresço mais rápido sozinha, eu ganho dinheiro muito mais rápido sozinha, porque eu sou foda. Homem me atrapalha. Homem me atrapalha. Homem só serve para atrapalhar, para incomodar. Eu amo ser solteira. Eu amo não ter compromisso nenhum, porque homem só atrapalha a vida. Eu ganho dinheiro, eu prospero, fico rica, mais rápido sozinha do que alguém me incomodando. Essas eram as minhas crenças, que eu adorava, adorava, reforçá-las para todo mundo. Eu tinha total consciência delas. Agora, se eu quero ter uma alma gêmea, eu vou conseguir ter alguém ao meu lado falando, eu ganho dinheiro mais rápido sozinha? Homem me atrapalha? Homem me incomoda? Nunca. Nunca. Então, então eu começo a trabalhar em mim a mudança da polaridade das crenças que eu tenho e para isso, eu começo a fazer a técnica a Hertz. Eu já contei essa história muitas vezes, fazendo em mim exatamente aquilo que eu ensino, porém para um outro pilar. Dois anos depois, eu gravei aula com a criação, porque eu sabia que eu tinha que trabalhar aquele pilar. Se eu tenho que trabalhar esse pilar, eu tenho que trabalhar as minhas crenças, eu tenho que mudar totalmente. Eu tenho que me transformar numa nova... O que você quer? Você quer amor? Então você tem que ser amor. Você quer ser cuidada? Então você tem que fazer... Você tem que ser isso. Você quer ter um companheiro? Então você tem que ser companheira. Você quer ter carinho? Você quer ser elogiada? Você quer se sentir segura? Então você tem que dar segurança, você tem que dar carinho. Se eu quero ter fidelidade e honestidade no meu relacionamento, eu tenho que ser fidelidade. Eu tenho que ser honestidade. Se eu quero ter uma família, aonde a família é nossa, os sonhos são nossos, eu não posso ser individualista. Eu tenho que ser nós e não eu. Eu era eu, 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 eu. Bingo. E eu demoro seis meses para sintonizar a minha alma gêmea. Foram seis meses. Os três primeiros meses, eu peguei todo mundo que eu podia pegar na vida. Adorei, porque aí eu não preciso mais pegar ninguém, né? Já peguei todo mundo. Agora que eu tô casada, não... O problema é quando você não pega. Quando você é casada, você quer pegar. Tô brincando. Mas eu peguei todo mundo que eu queria pegar pra me curar. Olha que interessante. Quando as pessoas vinham, eu identificava o que eu estava sofrendo, o que aquela pessoa causava em mim. O que ela me causa? Desequilíbrio. Ela me causa ciúmes. Então, vambora. Olha lá. Técnica Herz, limpar isso aqui, vai embora, vem o próximo. O que o próximo faz? Me deixa carente? Faz joguinho ridículo? O que eu tô sentindo? Tá. Técnica Herz, cura. Vai embora, vem o próximo. Quanto mais rápida a troca de pessoa, gente, mais curado você fica rápido pra sintonizar uma gêmea. Porque todas as pessoas, elas estão... Foco total, assim, ó. Gente, eu quero casar. Tô com data marcada. Eu já decidi, escolhi vestido. Cadê meu marido? Se eu já sei que eu colapsei isso. Toda pessoa que chega... Não foi bem assim. Eu aumentei um pouco pra me achar o gás da Coca-Cola, né? Mas tudo bem. O que eu quero com que você entenda é que toda pessoa que está chegando, ela está te curando. O que ela provoca em você? Então, cura. Vai lá limpar isso. E é isso que vai elevando a tua frequência, a tua autoestima, o teu amor próprio. É a mesma coisa com o dinheiro. É a mesma coisa com os teus sonhos. Todas as pessoas que estão chegando provocando algo em você, elas estão te curando. Elas estão curando alguma coisa. Então, esse ponto é o quê? O que você quer? Você precisa ser isso. Você precisa ser isso. Você quer ser rico? Você quer ter riqueza? Quer ter dinheiro? Você tem que ser rico. Você tem que ser milionário sem ter. Eu sei que as pessoas não conseguem fazer esse download, mas, meu Deus, é muito lógico. Se eu vibro prosperidade, o que volta é prosperidade, eu tenho que equalizar a minha vibração na frequência correta daquilo que eu quero ter. Então, o holococriação, gente, ele faz isso. O tempo todo, o meu trabalho dentro do curso com mais de 20 ferramentas que eu tenho, com duas técnicas de autoterapia, o foco o tempo todo é justamente equalizar a tua frequência para que você possa vibrar na mesma sintonia dos teus sonhos, a mesma sintonia, a mesma frequência. Então, tudo está nos curando.